e vai mexendo o arroz até o arroz cozinhar mexe bastante para ele não grudar no suco da panela deixa ele fritar bastante, tá bom? vai mexendo para ele não grudar no suco da panela apesar de estar com óleo, mas ele pode grudar tá bom? vai mexendo você coloca a água, uma quantidade de água para cobrir o arroz mais ou menos dois litros, um litro e meio aí você dá aquela mexidinha para desgrudar do fundo da panela quando o arroz estiver frevendo a gente vai adicionar o marisco, tá? vou dar uma pausa até ele frever um pouco